I've got this feeling, I'm feeling you could be the one, I see no reason Meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo hoje é muito especial, mais uma conquista, graças a Deus O que a gente tá fazendo aqui, Ana? O que acontece? Primeiro, né? Primeiro, por que a gente tá aqui? Primeira coisa, gente, nós compramos o tapete pra nossa sala Só calma, 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 que a gente vai mostrar pra vocês O tapete vai chegar hoje, hoje A gente vai mostrar pra vocês, a gente vai falar o quanto que a gente pagou, entendeu? Aonde a gente comprou A gente vai colocar, vai montar tudo, sabe? A sala, deixar tudo bonitinho, junto com vocês Vocês vão fazer parte de tudo ali, né amor? Tudo, mas pra complementar, gente, a decoração da sala A gente veio ver o quê? Amofadas Um cheio de amofadas no chão, pra Laurinha assim Nossa, gente Se divertir pra caramba A gente vai ver a decoração passar lá em geral, né? Vamos ver, amor, para, vamos ver tudo que dá pra colocar lá E graças a Deus, pessoal, vocês não tem noção Deus é maravilhoso Gente, eu vou falar uma coisa Quando você tem fé, coloca a Deus na frente Que tudo você consegue Tudo, tudo Então agora bora dar uma olhada nos preços, né gente? Vamos dar uma pesquisada aqui E a Laurinha não quer ficar sentada aí não Ela quer olhar Deixa eu até mostrar, gente Eu tentei sair de casa com duas tiaras, gente Duas tiaras e ela já tirou as duas Agora vamos deixar eu parar de falar E vamos atrás da nossa almofada Vamos comprar um escolhinho Bora Gente, aqui eu achei as estampas bem bonitas As cores das almofadas estão bem bonitas Mas está muito cara, gente Eu achei muito cara Vou mostrar pra vocês, olha só 35 reais Uma estampa simples Uma estampa simples Aí vem uma bonitinha Tal, ó Tem umas desenhadinhas Eu achei muito caro 29,90 Ó, tem umas de Natal aqui também, ó Vamos ver quantas que estão essas assim 29,90, tá gente? 30 reais cada almofada Eu achei muito caro Ó, essas aqui é 49,90, cara Olha aquelas ali, 59,90 a almofada O que você achou, amor, dos preços? Eu achei caro pra caramba Eu pensei que ia ter umas almofadinhas 18 reais, 15 reais Eu também achei que... 10 reais só 10 reais Eu tô pensando que ia ser um pouco Eu achei que pelo menos uns 25 cada uma, né, gente? Olha aqui Olha o preço dessa daqui Meu Deus Vamos em outra loja, gente Porque nós somos dessas Nós pesquisamos mesmo Pesquisamos Então agora, gente Vamos dar uma olhada em outra loja Olha que legal Vou ficar falando no ouvido dela assim Gostosa, gostosa Com a sua patinha, meu amor Ó Chachafada, chafada Olha a Anny aproveitando promoções, gente 19,90, faqueiro A gente vai levar logo um vermelho, né? Porque tem amarelo, branco, preto Mas vou levar um vermelho Meus amores, eu achei que eu quero aqui Olha só que linda essa estampa, gente Nossa, eu amo essa cor Eu amo assim, gente Olha só o preço Dezesseis e noventa, gente Achei Dessa vez a gente procurou bem, entendeu, pessoal? Não compramos na primeira loja, não, viu? E eu tô pensando em mesclar essas duas cores, tá vendo? Ó, o marromzinho claro, bege, né? Com a oncinha, gente Aí o moço foi ver se tem mais no estoque Dessa estampa aqui E eu tô vendo aqui, gente Olha só que bonitas coisas Eu tava vendo se tem a cortina para a sala, gente Tô vendo aqui os preços, ó Eu não achei caro, gente 99,90 Tamo dando uma olhada aqui nos preços e nas cores, né, amor? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, gente Mas o que eu fiquei feliz Que essa mofada de oncinha é minha cara, gente Minha cara E é barata Agora eu só tô preocupada Se vai ter mais dessa estampa, né, amor? Se não tiver Tomara que tenha, né? Gente, eu não tenho sorte O moço foi ver lá no estoque E não tem mais a mofada, gente Só tem três a mofada O que eu vou fazer com três a mofada, gente? Só tem essas três Eu não vou levar, gente Três a mofada Depois eu não acho da mesma estampa Aí fica tudo errado a cor Eu não vou levar A gente vai ver só a cortina aqui Tamo vendo Tamo caçando um varão de três metros Mas a gente ainda não achou um varão de três metros Vamos levar só a cortina Vamos comprar um varão em outro lugar Mas... Hashtag tristes, né? Tinha gostado tanto da estampa de oncinha A gente vai ter que pegar o... O tapete, né? O tapete Porque... O cara vai estar lá seis e meia Então a gente tem que ir rápido Meus amores, olha a variedade de almofadas que tem aqui Meu Deus Fiquei doida agora Olha o preço Não, vou mostrar pra vocês o preço Dez reais Dez reais cada uma Agora eu vou escolher mais ou menos umas estampas Meio que orne, né? Com o sofá e com o tapete Que a gente vai comprar Que a gente já comprou, né? Então eu vou dar uma escolhida aqui nas estampas Meus amores, chegamos E olha a sacola O tamanho da sacola Olha o tamanho da sacola Gente, estamos muito felizes Olha aqui E... Meus amores, vocês não sabem o que aconteceu A gente estava naquela loja Que as almofadas era quanto? Dezesseis e oitenta Dezesseis e oitenta E a gente... Só tinha três Entendeu? Só tinha três Deixa eu focar aqui direito Só tinha três Aí a gente foi em outro lugar Para as almofadas Era dez reais Gente E a gente comprou Nós estamos lindas A gente vai mostrar pra vocês Daqui a pouco Depois a gente mostra Sabe por quê, meus amores? Adivinha o que tá chegando Tá chegando O motoboy, o Ricardo Falou que já tá chegando já Com o tapete, entendeu? O tapete que a Anny comprou Que a gente comprou Gente, eu tava atrás desse tapete Vocês não imaginam Vocês vão ver a cor Que é o tapete, tudo Olha lá, chegou Eita, filha de blabela Meus amores, eles chegaram Vocês vão acompanhar tudo Olha lá, meus amores Tá chegando Olha o que tá Aí sim, ó Você não sabe a felicidade Que a gente tá, cara Meus amores, olha aqui Que a gente chegou O Ricardo O Ricardo chegou aqui Ponto ao, hein, gente Ponto ao Ele falou assim Reginaldo Seis e meia Eu tô entregando E agora é seis e meia Eles entregaram aqui, ó Aqui a gente trabalha Como um Olha aqui Pega ali o tamanho Meu Deus do céu Olha Gente, eu tava atrás desse tapete Olha que lindo Olha que lindo, gente Olha que lindo Olha o tamanho Meus amores Meus amores Pensa Olha aqui Olha a maciez E olha que legal, pessoal Atrás, ó Ele tem um antiderrabante Que daí ele vai aderir ao teu piso Na casa de criança, cachorro Assim, não escorrer Tá O pelo dele tu pode puxar Que não solta Pode falar Pode puxar o pelo dele Que não solta, tá Não solta Ele Se tu tiver uma máquina de lavar De até 12 quilos Dá de tu colocar na máquina E lavar ele Sem problema Depois só tem que bater ele Que o pelo dele já volta de novo ao normal E todos os tamanhos Qual tamanho que você tem? Esse daqui é o de 2 por 2,30 Tá 2 por 2 Aí eu trabalho com De 2 por 1,5 De 1 por 1,5 Aí a gente tenta atender O que o cliente tá pedindo, tá Tem que conversar comigo Que eu vou providenciar o tamanho Que a pessoa desejar E o legal, pessoal Sabe o que é? Que além de Não é que nem Olha aqui, gente Vou focar pra vocês Passa a mão aqui Passa a mão Pode passar a mão aqui pra dizer Olha, meus amores Ele é super macio Super macio Olha aqui O desenho dele Abre ele aí Ele é mesclado, né? Olha só Isso Esse aqui é um marrom mesclado, tá É um dos nossos carro-chefe Que é o que mais vende assim Eu trouxe um outro aqui também Pra eles verem A gente vai mostrar pra vocês também E o legal, pessoal Que ele tem esse antiaderente Então não vai deslizar, entendeu? Então E olha esse outro aqui Esse aqui é lindo também, gente Olha só Esse aqui é o bege mesclado Esse aqui, quantos metros tem? Esse também Tem 2 por 2,30 2 por 2,30 Tá Depois vocês vão ver aí na sala deles Que vai ficar top, tá, gente? E aonde você entrega? Deixa eu explicar Até aonde você entrega? Como que funciona? Assim, ó Aqui na região de São José Palhoça Biguaçu Depende do local Eu não cobro a taxa de entrega Se for pro norte da ilha Outras cidades Daí a gente cobra Uma taxa de entrega Ou cobra o preço do frete Do correio, no caso Pra enviar pra pessoa Mas eu envio pra todo o estado de Santa Catarina Tá, mas a gente vai falar pra vocês Meus amores Que a gente tá enrolando E falando de frete Tudo E a gente não falou pra vocês Quanto que custa esse tapete Além de Atrás ter um antiaderente Os pelos deles são São, ó Olha aqui, ó Olha aqui É muito macio A altura disso aqui E, ó E macio Sabe quantos, meus amores? Você sabe quantos? 200 reais Um tapete Ah, tá dando as promoções A gente pesquisando mais rápido, gente Não, ó Além, ó Meus amores A gente super recomenda pra vocês Que moram aqui na região Tudo de Santa Catarina Por quê? Ó, um Um tapete deles 2 metros Por 2,30 2 metros Por 2,30 200 reais Vou falar uma coisa pra vocês Tá super barato E além de ser, tipo assim De alta qualidade Ter antiaderente Eles são muito simpáticos No atendimento pessoal E entrega no horário Que eles falaram Meus amores O Ricardo falou assim pra mim Reginaldo 6,30 em ponto Eu tô aí 6,30 Ele tava aqui Você viu que eles buzinaram Você viu bem na hora Que a gente tava mostrando O travesseiro pra vocês O Ricardo chegou e buzinou É, a partir das 6 horas Assim, ó Não tem erro Pode combinar comigo O horário que eu vou estar Entrando pra vocês E é isso, meus amores Agora eu vou mostrar Como vai ficar E a gente vai mostrar Pra vocês Como vai ficar E eu vou falar uma coisa O Ricardo Os dois, cara É lindo, cara Eles são de qualidade São de qualidade São mesmo bonitos A Anne, a Anne, né A Anne escolheu, né Ela que manda na casa A gente não manda nada É, eu sou assim, né Eu sou assim na entrada também A gente não manda em nada Mas vocês aí Comentem aí, gente Qual cor vocês acharam Mais bonito O mais claro É lindo também Mas eu acho que esse aqui Vai ornar mais pra minha sala Gente O sofá Meus amores Vai estar na descrição Tá O link Tudo O telefone Os contatos deles Vai estar aqui na descrição Vai estar o nome do Ricardo Vai estar tudo Tudo o nosso meio Pra viajar E pra ver o nosso produto E a gente super indica Pra vocês, pessoal Olha só E vamos ver Esse tapete aqui no chão A gente vai montar Tudo pra vocês O tapete A cortina Colocar os travesseiros Mofada Mofada Vamos colocar tudo no chão Vamos ver Como vai ficar Tá bom? Bora Valeu, pessoal Obrigado aí Vamos lá, meus amores 3, 2, 1 Eeey Ah, meu Deus Meu Deus Que coisa mais linda, gente Ai, meu céu Gente, eu não sei Se vocês estão conseguindo entender O tamanho desse tapete Olha só Que lindo que tá ficando Que ficou já, gente Com o sofá Gente, com o sofá Aqui vai ter que puxar um pouquinho pra ir Pra vocês vão pegar Nossa, gente Nossa, gente Por céu Não é sério, meus amores Vocês não tem noção Olha isso aqui Olha isso aqui Ó Vou até tirar o chinelo, gente Pra mim Olha aqui, meus amores Olha isso aqui Olha aqui, meus amores Olha isso aqui Olha isso aqui Meus amores Ah, meu Deus É muito gostoso De qualidade Eu super recomendo isso aqui Meus amores Olha isso aqui Olha o que a Laurinha tá fazendo Olha isso aqui Ó Colocou tudo na boca Colocou tudo na boca Olha, olhou tudo Que menina Meus amores Eu super recomendo Isso não É sério Gente Vale super a pena É enorme É grande Com o tapete E ainda Olha só Nossa Sem palavras Não, não Eu tô muito feliz Cara Tô muito feliz Porque eu não Gente Eu não imaginava Meu Por que o que eu mais sei Eu não imaginava Que que Mola pra outra A sala ia ficar tausida Nós vamos pro Natal Eu e a minha pessoa Comprando a minha arma Que era o meu sonho Comprando um sofá Que era um sonho também E ainda é um tapete Um monte de abofada Por 10 reais Nossa Eu tava chorando Põe amor Vamos mostrar As estampas das abofadas Agora gente Vamos mostrar Gente A roda de vocês Do dia pra noite Ele está Com o chão no chão Que é essa sala Gente Que maravilhosa É Deus Cara É Deus Gente Olha só A moção Que foi eu Essa almofada Que a gente falou 10 reais Olha só Gente Vale muito a pena Cara Olha 10 real Gente E muito macia Além de Aquelas outras Eu achei muito mais Muito colorido Então olha Se você Elas não posso Capitar Gente Que elas funcionam Também É um tapete Desse daqui Gente Olha Não é por nada Olha isso aqui Gente Passa o pé Olha gente Vou colocar Você Olha Vamos Citar Com a mamãe Você gostou Ela Você gostou Vinha Você gostou Você gostou Olha Gente Ela gostou Ela gostou Olha Olha lá Gostou do tapete Olha lá Gostou Olha lá O que você está fazendo Está gostando do vídeo Tá Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gente Eu estou muito feliz Não tem palavras Para descrever para vocês Quanto eu estou feliz Quanto eu estou feliz Gente Mas essa conquista Graças a Deus Mas essa conquista E estou mais feliz ainda De poder estar compartilhando Com vocês Toda essa felicidade Tá bom Olha Eu super recomendo Para vocês O link Você que tem interesse De seguir a página Você que tem interesse De comprar o tapete Gente Eu super recomendo Para vocês O link Que está aqui na descrição Do vídeo Tá bom Está aqui na descrição Tá aqui na descrição Segue eles no Instagram Segue eles no Facebook Tá bom Olha lá Olha que delícia Gente Meus amores Olha só Do alto Que lindo Gente Muito obrigado Senhor Mais Mais essa conquista Todas as conquistas Que a gente conquistou Antes do Natal A gente nunca imaginou O pessoal Que a gente ia conseguir Antes do Natal Comprar o sofá Comprar a árvore A gente já ficou tão feliz Quando a gente comprou a árvore E os enfeitinhos A gente ficou tão feliz E Deus proporcionou Para a gente O sofá O tapete O tapete E umas mofadas De 10 reais Eu nunca pensei Que eu ia encontrar Uma mofada De 10 reais Aqui gente É sério mesmo Entendeu Além de ser muito barata É linda Entendeu E olha só Esse tapete Vai dar Aqui na descrição Eu tô apaixonado 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 Agora eu quero pensar Estou apaixonado E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha Se inscreva no canal Você que não é inscrito E até segunda-feira Não Até segunda-feira Esse vídeo vai passar A gente tem que descansar No sábado Que a gente vai gravar No domingo Tem um vídeo Super especial Na segunda-feira Tá bom? Um parque Que a gente para aí Tá bom? Ó Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E muito obrigado Muito obrigado Pela presença De cada um de vocês Meus amigos Tchau Tchau amor Tchau